Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à nossa primeira aula voltada para o concurso de assistente administrativo da UERJ. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras administrativas e através do método MPP, nessa aulinha de hoje, você vai aprender a interpretar e resolver questões de juros compostos de uma forma rápida e simples e ficando, com certeza, na frente da maioria dos seus concorrentes. E para mostrar para você que o método funciona, que realmente o método MPP muda a história da vida das pessoas, colocamos aqui um depoimento de uma aluna nossa, que faz parte do grupo dos 5%. Olha que depoimento bacana! Eu sempre falo que o depoimento é o nosso motivacional, é o nosso combustível. Então, olha que depoimento maneiro! Bom dia! Quero muito agradecer a oportunidade de ter adquirido seu curso. Em março de 2020, eu comprei o seu curso. Estudei, porém, não li todo o material, pois o concurso foi adiado. Então, finalmente, no dia 13 de julho de 2021, foi publicado que a prova seria no dia 18. Desesperadamente, revisei a matéria. E, entre outras matérias, matemática eram 20 questões. Olha que maneiro! Eu acertei 18. Estou muito feliz e agora tenho dois empregos. E sou concursada nos dois risos. Mais uma conquista. Professor Marcão e Renato. Então, está aí o depoimento, o relato da nossa aluna Karina Melo da Silva. Aluna do grupo dos 5%. Marcão, o que seria o grupo dos 5%? Vamos lá! 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% é pago. Por isso que nós falamos grupo dos 5%. No grupo dos 5%, cara, a gente pega na tua mão... Eu sempre falo isso nos vídeos, né? E a gente só solta no dia da posse. E a Karina, ela já tinha sido aprovada num concurso e agora passou em outro. Com o método do MPP, a história é diferente. Ela foi lá, fez o investimento dela, comprou o curso, passou a fazer parte, de fato, ao grupo, ao grupo dos 5%. E, cara, a aprovação foi questão de tempo. Claro que não existe milagre. Nada acontece de um dia para o outro, né? O aluno é imediatista. Não existe fracasso, existe desistência, né? Você desiste do seu sonho. De repente, você perdeu ali uma batalha, perdeu duas, mas não perdeu a guerra. Não existe milagre, existe trabalho. Por isso que nós estamos aqui. Para juntos... Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Fortes. Legal? Agora, falando da aulinha de hoje. Vamos lá. O que a gente vai aprender na aulinha de hoje? Vamos lá. A gente vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática financeira. Especificamente de juros compostos. Um assunto que, com certeza, vai estar lá na tua provinha. Beleza? Então, família, está aqui. Sem lerolero, sem quiri-quiri, corococó. Caneta e papel na mão. Sorrisão no rosto. E simbora. Vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Está aqui. Começando a brincadeira. Juros compostos. O que seria juros? Juros é a mesma coisa que rendimento. Só que juros compostos... Juros é a mesma coisa que rendimento. Só que nos juros compostos, esses rendimentos, já está aqui bonitinha, eles são variáveis. É exatamente isso aí que você está pensando. Pô, Marcão, é aquela ideia dos juros sobre juros? É isso aí. Então, nos juros compostos, os rendimentos são variáveis. Por quê? Porque rola aquela ideia dos juros sobre juros. Vou colocar aqui um exemplozinho para melhor elucidar o modelo. Vamos lá. Você tem uma dívida de R$100. Tá? Você tem uma dívida de R$100. E a taxa é de 10% ao mês. Então, ele vai te cobrar isso aí de juros. 10% ao mês. Então, vamos lá. No primeiro mês. Ó, primeiro mês. Você não pagou. Então, quanto ele vai te cobrar de juros? Ó, juros 1. Quanto é que ele vai te cobrar de juros? 10% de R$100. Tudo lindo. 10% de R$100 vai dar R$10. Então, no primeiro mês, ó. 100 mais 10 vai dar quanto, família? 110. Aí, você não pagou, né? Passou um mês, não pagou. Então, você pagaria quanto? 110 reais. Vamos lá. Você ficou mais um período sem pagar. O mundo é feio. O mundo é capitalista. Ele vai te cobrar juros. Ele vai te cobrar juros de quanto? 10% de 110 reais. Quanto é que dá 10% de 110 reais? 11 reais. Então, 110 mais 11 vai dar quanto? 110 mais 11 vai dar 121. E assim sucessivamente. Ele vai sempre cobrando ali 10%. É o tal dos juros sobre o quê? Sobre os juros. E vai chegar um momento que a tua dívida vai disparar. Por isso que nos juros compostos, quando representamos esse modelo de rendimento de juros matematicamente, a representação gráfica dele é uma função exponencial. Anota isso aí que é importante. A representação gráfica dos juros compostos, o modelo, é uma função o quê? Exponencial. Porque chega um momento que a dívida, ela dispara. Legal? Então, está aí. Falamos aí de uma forma bem tranquila da ideia dos juros simples, da ideia dos juros sobre juros. Agora, vamos entrar nas fórmulas. Agora, vamos entrar nas fórmulas. Quais as fórmulas que nós utilizamos aqui nos juros compostos? Primeira delas é a fórmula do montante. Ó, montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Como é que eu encontro o fator? Tá? O fator é 100% mais a taxa e volta a duas casas. Você já vai entender isso. Já criei um mantra aqui pra você. Então, pra usar a fórmula, você tem que usar o fator. É o fator de correção. Quando você multiplica pelo fator, você está corrigindo automaticamente o dinheiro no tempo. Tá? Então, você precisa do fator pra usar a fórmula. E como é que a gente encontra o fator? fator, fator mantra MPP, ó. É 100% mais a taxa e volta a duas casas. Você já vai entender isso daí. Coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. Você já vai entender isso daí. Agora, os juros. Pô, se eu tenho montante e tenho capital, eu tenho juros, tá? Quem é o juros, família? É o montante menos o capital. Beleza? Juros é o montante menos o capital. E agora, uma observação. IPC. Importante pra caramba, tá? Pra você aplicar a fórmula, tá? Você tem que prestar atenção numa coisa. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Em matemática financeira, você tem que ficar atento a isso que eu acabei de falar. Pra você mexer, aplicar qualquer fórmula, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Se você tem uma taxa ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se você tem uma taxa ao dia, o tempo tem que estar ao dia. Se você tem uma taxa ao semestre, o tempo tem que estar ao semestre. E assim, sucessivamente. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Anote isso aí, que é importante, tá? Essa observação salva vidas em matemática financeira. Então, deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tudo na paz. Agora, vamos lá. Antes de a gente praticar, matemática financeira é assim. Treino duro, jogo fácil, né? Então, primeiro a gente treina pra depois a gente jogar. Mas antes de começarmos aí a trabalhar nas questões, vamos aprender a calcular o fator. Tá? Qual é a formulazinha do fator que eu passei pra vocês? Ó. Fator de correção é 100% mais a taxa e volta duas casas. Olha como isso faz todo, né? Sentido. Olha como isso realmente faz sentido. Vamos lá. Taxa, vou colocar aqui alguns exemplos. Taxa de 2%. Quero saber o fator dessa taxa. Pô, Marcão, moleza. O fator é 100, né? O fator vai ser igual a 100 mais 2. Pô, quanto é que dá 100 mais 2? 102. Né? 102%. Só que na fórmula, eu não uso a forma percentual. Eu uso a forma decimal. Então, pra achar a forma decimal, é só você voltar duas casas. Por isso que no final, você tem que voltar duas casas, ó. Então, pra efeito de cálculo, eu não uso 102%. Eu vou usar 1,02. É esse carinha aqui que vai entrar na fórmula. Vamos lá. Outro exemplo. Taxa de 15%. Qual é o fator da taxa de 15%? Pô, o fator da taxa vai ser 100 mais a taxa. Então, vai ser 100 mais 15. Beleza. Pô, quanto é que dá 100 mais 15? 115. 115 o quê? Porcento. Só que na fórmula, você não vai usar 115%. Você vai usar a forma decimal. Pra encontrar a forma decimal, você tem que voltar duas casas. Acabou. Então, na formulazinha, eu coloco o quê? 1,15. Pô, Marcão, suave. Já aprendi. Não, não aprendeu, não. Vou te dar mais um. Vou colocar aqui mais um exemplo. É exaustão. É matemática assim. Exaustão. Vamos lá. Mais um exemplo pra gente fechar. Taxa de 10%. Vamos lá. Fator. Vai ser 100 mais a taxa. Então, 100 mais 10 vai dar quanto? 110. Não é isso? 110%. Só que na fórmula, eu não coloco 110%. eu uso a forma decimal. Então, pra encontrar a forma decimal, é só você voltar o quê? Duas casas. Então, a forma decimal seria 1,10. Tá? Só que 1,10 é a mesma coisa que 1,1. Sempre que terminar em zero, resumindo a parada, você corta. Terminou em zero, você corta. Por quê, Marcão? Porque Deus quis, cara. Tá? Fica trocando ideia, não. Aceita. Tá? Aceita que dói menos. Legal? Terminou em zero, corta, cara. Esse é o método MPP, é o método que vai te aprovar. 20%. 100 mais 20, 120. Voltou duas casas, 1,20. Opa, terminou em zero. Então, 1,20 é a mesma coisa que 1,2. Beleza? Tá? Então, na fórmula, você vai colocar 1,10 ou 1,1? Você vai colocar 1,1. Legal? Beleza? Então, a gente já sabe calcular o fator, então, já pode começar a brincadeira. Agora, a gente começa o treinamento. Treino duro, jogo fácil. Daqui a pouco, vamos entrar aí nas questões de prova. Primeiro, a gente treina, para depois, a gente jogar. Tá? Primeiro, a gente treina, para depois, a gente jogar. Então, vamos lá. Começando aqui, exemplo 1. Qual o montante produzido por 20 mil reais a taxa de juros compostos de 10% ao mês durante 3 meses? Vamos lá. Qual é a formulazinha do montante? O que o probleminha está pedindo para a gente? ele está pedindo aqui o montante. Não é isso? Ele está pedindo o valor futuro da dívida, ele quer o montante. Então, para encontrar o montante, existe uma fórmula. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Legal? Então, substituindo, o montante vai ser igual a 20 mil, que é o capital, vezes o fator da taxa de 10%. A gente já sabe que o fator da taxa de 10% é 1.1. Vai ser 20 mil vezes o fator, que é 1.1, elevado ao tempo. que no caso aqui foram 3 meses. Zero trauma. Então, fazendo aqui a quantia, vai ficar 20 mil vezes 1.3 ao cubo. Então, quando você usa a fórmula, tem sempre essa potência aqui. Tem sempre esse cálculo chato aqui, essa potência. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Vai ser 1.1 vezes 1.1 vezes 1.1. Princípio do esquece. Esquece a vírgula. Pensa ali que é 11 vezes 11 vezes 11. Então, 11 vezes 11, 121. 121 vezes 11 vai dar 1.331. Só que eu tenho que repor a vírgula. No caso aqui, eu tenho que voltar 3 casas decimais, né? Vou ter que voltar ali 3 casas decimais. Então, o valor exato seria 1,331. Aí, eu vou te dar uma última dica, tá? Para você fazer essa conta. O zero e a vírgula, eles se odeiam. Como se fosse Vasco, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, eles se odeiam. Então, o zero, ele vai tentar sempre empurrar a vírgula para fora do número. Então, se eu cortar aqui 4 zeros, eu tenho que andar 4 casas para a direita com a vírgula. Então, aqui, 1,331. A vírgula está aqui. Vou andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, 20.000 vezes 1.331 é a mesma coisa que 2 vezes 13.310. Porque essa barriguinha aqui é como se fosse um zero. Criou barriga, é um zero. Então, olha que continha agradável. Agora, ficou tudo lindo. 2 vezes 13.310 vai dar 26.620. Então, esse seria o valor do montante. Seria o valor futuro. Seria o valor que você iria resgatar depois de 3 meses. E aí? Pergunta. Respondemos aqui o exemplo 1. Agora, se ele perguntasse dos juros, teria como encontrar? Sim. Ou você tinha 20 e saiu com 26.620. Teu dinheiro rendeu? Sim. Rendeu quanto? Pô, os juros, olha o que eu mandei você anotar. O que é os juros? É o montante menos o capital. Então, os juros vão ser de quanto? Qual foi o rendimento dessa aplicação? 6.620. Tá legal? Então, fui até além. Aproveitei ali a questão para também encontrar os juros. Deixa eu olhar ali se está tudo certo. Beleza? Vamos lá. Exemplo 2 na tela. Vamos lá. Exemplo 2. Um capital de 1.200 foi aplicado a taxa mensal de 2% em um regime de juros compostos. Após um período de dois meses, a quantia correspondente aos juros resultante dessa aplicação é igual. Então, vamos lá. O que o probleminha está pedindo? Os juros. Para encontrar os juros, eu preciso do montante e do capital. O capital eu já tenho. O capital foi de quanto? 1.200. Agora, só falta encontrar o montante. Como é que a gente vai encontrar o montante? A gente vai encontrar o montante pela fórmula, Marcão. Foi o que você passou até agora para a gente. Então, vamos lá. Como é que é a fórmula para calcular o montante? Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Capital 1.200 vezes o fator. Qual é o fator da taxa de 2%? Você já sabe calcular isso daí. É 1.02. Só que isso elevado ao tempo. Qual foi o período da aplicação? Dois meses. Então, vai ser 1.02 elevado a 2. Engole o choro e se embora. Vai ficar aqui 1.200 vezes 1.02 elevado a 2. Aí, começa a encrencar. Imagina se fosse 1.02 elevado a 3. 1.02 elevado a 4. Por quê? Até um período igual a 4, no máximo igual a 4, ele não é obrigado a te dar tabela. Você tem que fazer isso na mão. Então, como é que você faria essa conta? Vamos supor que você meteu a mão nisso aí. Fazendo essa continha aqui, você vai encontrar 1.0404. Se liga na parada. Aí, vamos lá. Zero é a vírgula. Ele se odeia. Então, dois zeros. Vou ter que andar ali duas casas, né? Vou ter que andar aqui duas casas para a direita. Voltando aqui, uma, duas. Então, na verdade, essa continha seria 12, ficaria 12, vezes 104.04. Mesmo assim, ainda a continha ficou chata. Fazendo aqui essa continha, isso daqui vai dar 1.248.48. Bom, esse é o valor do montante. Só que o probleminha está pedindo juros. Juros é o montante menos o capital. Isso aí vai dar 48.48. Legal. Você conseguiria fazer isso na prova? Conseguiria. Você consegue fazer na prova. Só que olha o tempo que você ia perder fazendo essa continha aqui. Cara, a tua prova ia acabar aí. Então, família, qual é o bisu? Para calcular o montante, para calcular o montante, você pode usar uma técnica, que é a técnica do arrasta, arrasta. Para calcular o montante, você não precisa usar a fórmula. Você pode usar a técnica do arrasta, arrasta. Na verdade, o que seria a técnica do arrasta, arrasta? Seria você capitalizar o dinheiro período a período. seria você usar a ideia dos juros compostos, que é a ideia dos juros sobre juros. E com certeza a conta vai ficar muito mais fácil. Pega a visão, toca aqui. A luz chegou. Agora, você vai aprender o método MPP. Um pouquinho do método MPP. O método que vai te aprovar. Teu concorrente vai estar aqui, sofrendo, fazendo essa conta. você, aluno MPP, vai aplicar a técnica do arrasta, arrasta. Por quê? Para fazer cálculo de montante, eu posso usar a técnica do arrasta, arrasta, técnica do juros sobre juros. Olha como fica muito mais fácil. Vai ficar ali, 1.200. Vamos lá. Esse é o capital aplicado. Então, no primeiro mês, os juros vai ser de 2% de 1.200. Acha 1%. Quem tem 1, tem tudo. Se eu tenho 1, eu tenho 2. Para achar 1%, basta você voltar a duas casas. Então, coloca aí no chat. Coloca aí. Estou te dando poderes. Vamos lá. 1% é igual a 12. Então, quanto vale 2%? Vou até molhar a palavra. Não vou nem olhar. Coloca aí. Quanto é que vale 2%? Marcão, é só dobrar. Se 1% vale 12, 2% 24. Então, somando aqui, capitalizando aqui o dinheiro, 1.200 mais 24 vai dar 1.224. Só que foram dois meses. Então, eu tenho que capitalizar esse dinheiro. Eu tenho que arrastar ele mais um período. Então, eu vou pegar aqui, 2%. De quanto? De 1.224. Acha 1%. 1% é só você voltar a duas casas. Então, 1% vai dar R$12,24. 1%. Então, 2% só pode ser o dobro. Vai ser 24. Não é isso? Vai ser R$12,48. R$12,48. Capitalizando aqui, somando com os juros, você teria lá, no final desses dois meses, R$12,48. R$12,48. Mesma coisa. o seu valor de resgate, seu valor futuro seria esse aqui. Esse seria o seu montante. Se eu tenho o montante e tenho capital, eu tenho juros. Vai ser R$12,48, R$12,48, menos R$12,00. Isso aí vai dar a mesma coisa. R$48,00 e R$48,00. Deixa eu ver se cortou ali. Deixa eu sair para você ver. Olhando ali, com certeza deu a mesma resposta. Então, família, para cálculo de montante, eu não estou falando para você ignorar a fórmula, mas para cálculo de montante, você pode deixar essa formulazinha de lado. É muito mais fácil você aplicar a técnica do arrasta-arrasta, que nada mais é que a técnica dos juros, a lógica dos juros sobre juros. Quem gostou dessa técnica, grita eu e coloca aí no bate-papo. Vamos lá, que tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Cochilou, cachimbo cai, exemplo 3. E daqui a pouco é a vera. Daqui a pouco vamos entrar nas questões de prova. Vamos lá. O montante gerado por um empréstimo foi de R$14.400. Se a taxa do empréstimo foi de 20% ao mês em juros compostos, durante dois meses, qual o valor do empréstimo? Então, agora, ele está perguntando o capital inicial. Ele está me dando o montante, R$14.400, está me dando a taxa e está me dando o tempo. E está pedindo o quê? O valor do empréstimo, ou seja, o capital inicial ali da sua dívida. Então, família, nesse caso, não tem jeito. Eu tenho que aplicar a fórmula montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Porque o aluno fica com uma ideia fixa na cabeça, arrasta. Só o que o tio Marcon falou? Você só pode aplicar o arrasta quando for montante. É montante? Não. Então, eu tenho que usar a fórmula. Então, se ele perguntar do capital ou perguntar da taxa, eu tenho que usar a fórmula. Beleza? Então, vamos lá. Usando aqui a formulazinha. Montante, 14,400, é igual ao capital, que seria o valor do empréstimo, vezes o fator. Qual é o fator da taxa de 20%? 1,2. Elevado ao tempo. Então, ficaremos aqui com 14,400 igual a C vezes 1,44. Por que 1,44? 1,44 é 1,2 ao quadrado. Aí, C vai ser igual a 14,400 dividido por 1,44. qual é o bisu agora? Vírgula lá embaixo, zero em cima. Se eu tirar aqui essa vírgula, para compensar, eu tenho que acrescentar dois zeros em cima. Duas casas, dois zeros. Três casas, três zeros. E assim sucessivamente. olhando aqui os valores, vou pegar aqui na malandragem. 144 dividido por 144. Vai dar 1. Só que acrescentando os zeros, o resultado exato seria quanto? 10 mil reais. Então, você pegou emprestado 10 mil reais e no final de dois meses, no final de dois meses, a sua dívida era de 14,400. Legal? Então, fechamos aqui o nosso treinamento. Agora, vamos trocar uma ideia. Eu quero conversar com você que está se preparando para esse concurso de assistente administrativo da UERJ. Está aqui. Esse é o nosso curso específico para esse concurso. Além de toda a teoria de matemática e raciocínio lógico, você está levando três bônus. O nosso curso é completo. Tem matemática, matemática financeira, tem a parte de estatística. Está tudo bonitinho lá no seu curso. Além de tudo isso, de todo o conteúdo programático, você está levando três bônus. E esse curso está com mega desconto. Se somássemos, tudo o que nós oferecemos, incluindo os bônus, seu curso hoje custaria R$ 1.258. Só que hoje você está levando tudo isso, estou indo direto ao ponto, por R$ 12, de R$ 21,79 ou R$ 217 à vista. Então, para você ter acesso a esse método que vem transformando a vida de milhares e milhares de alunos, como o exemplo da Karina, que está lá no início da aula, se você quer ter acesso a esse método, está aí o valor do seu investimento. Venha fazer parte do grupo dos 5%. Vem estudar com a gente. Se você ficou interessado, manda uma mensagem para esse número aqui do WhatsApp, 021-9702-99443. Manda a mensagenzinha. Eu quero o ERJ. Tá? Que o Juno já vai saber que você assistiu a aula e que você está interessado no curso. Ah, Marcão, não vou fazer o ERJ. Beleza. Eu quero PM, eu quero TJ, eu quero banco, do Brasil. Temos vários cursos específicos lá na nossa plataforma, te esperando para você detonar e acabar de vez com esse medo, com esse trauma que você tem da matemática, do raciocínio lógico. Vem estudar com a gente. Não perca tempo. Vem estudar com a gente. Agora, falando da segunda parte da nossa aula, que são as questões de prova. Essa parte aqui, ela é exclusiva para os nossos alunos. A galera que faz parte do grupo dos 5%. Por isso, é mais um motivo para você fazer o investimento. Isso aí foi uma forma também que a gente arrumou de estar sempre atualizando o nosso curso. Sempre o curso vai ter conteúdos novos, questões atualizadas. Então, essa foi uma forma que a gente arrumou para você que o aluno está sempre na frente da concorrência. Sempre com material novo, sempre com material atualizado. Fora as questões que já tem lá no curso. Terceiro pilar, o terceiro pilar, a terceira técnica do método MPP, que é a técnica do 20-80. O nosso curso é focado em 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que o negócio dá certo. Aqui é prática, matemática, prática. Tem teoria? Claro, tem teoria, mas o necessário, a gente vai direto ao ponto. Aqui é sem rodeios, aqui é direto ao ponto, é realmente para você ser aprovado. A gente já sabe o caminho. Então, está aí a oportunidade. Você que é aluno, daqui a pouco vai estar lá no teu curso. a parte 2, que é essa parte das questões de prova. E falando aqui da nossa mensagem, toda aulinha tem uma mensagem, mas antes dessa mensagem, o resumo da aula. Se você gostou das minhas anotações, se você quer ter acesso a esse material da parte 1, você tem que entrar para o grupo, entre para o grupo VIP da UERJ. Legal? Entre para o grupo VIP, é o grupo do WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai liberar lá o resumo dessa aula com todas as minhas anotações. Legal? Então, entra aí. O Júnior está colocando tudo aqui no bate-papo. Tudo ele está colocando aqui no bate-papo. E está aqui a nossa mensagem. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. É o que eu sempre falo. Mudar é difícil. Não mudar pode ser fatal. Lembre-se disso. Mudar é difícil. Você mudar os seus hábitos, você acordar mais cedo ou dormir mais tarde, você ser aquela pessoa disciplinada. Isso é difícil. Mudar é difícil. Aprende uma coisa. Mudar é difícil. Eu sei. Cara, não mudar é fatal. Por isso que nós estamos aqui te dando essa oportunidade para você mudar a sua vida. Você não pode aceitar a vida que você tem. Eu sempre falo isso. Dificuldades, a maioria das pessoas passam por dificuldades. Eu sou um exemplo disso. Já estive aí do outro lado, sei como é que é. Você não tem condições cara, mas tem sempre uma luz no fim do túnel, cara. Tem sempre uma luz no fim do túnel. E lembre-se, mudar é difícil. Não mudar pode ser fatal. Legal? Então, família, é isso aí. Se liga na parada. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Valeu.